Agora a gente vai para o interior do estado, onde um incêndio de grandes proporções de esculpe atingiu lojas na cidade de Itaberaba. Destaque do AN, 24 horas. O corpo de bombeiros informou que não houve feridos no incêndio em duas lojas no centro de Itaberaba na manhã de hoje. Funcionários perceberam as chamas no início da manhã e equipes de bombeiros, da polícia, da Coelb e da Embasa foram acionadas para debelar o fogo. As causas ainda estão sendo investigadas. Um casal morreu eletrocutado quando montava um varal em casa na cidade de Araci, a 200 quilômetros de Salvador. Renovaldo Jesus da Silva, de 31 anos, foi atingido por descarga elétrica durante a ação. A mulher dele, Betânia de Souza, de 26, tentou puxá-lo pelo braço e também recebeu a alta voltagem. A concessionária de energia informou que a ligação elétrica era clandestina. Moradores do distrito de Caboto, em Candeias, iniciaram um dia com protestos por causa da falta de água. A comunidade informa que há mais de 10 dias o desabastecimento acontece. Um gerente da Embasa deu explicações e prometeu a resolução do problema o quanto antes. Além de Caboto, moradores de outros distritos, como Caroba, também reclamam de problema semelhante. Agora, vamos lá! Tchau.